Música Muito gingado e animação é o que o bloco carnavalesco Levada Louca do bairro Liberdade pretende levar para as avenidas no Carnaval 2015. Os ensaios tiveram início ainda o ano passado em setembro, mas agora que a festa se aproxima, os preparativos estão na reta final. Já tem até a apresentação marcada para o dia 31 de janeiro em Itupiranga. Em todo o carnaval que nós somos, vamos levar surpresa para essa galera. Sempre ousado, esse ano o objetivo de Marquinhos é levar para a avenida todos os alunos do Instituto Cultural, 500 jovens. A gente está trabalhando para levar essas 500 jovens para dançar em todo o local do carnaval, para mostrar um pouco da cultura da liberdade que a gente tem, para acabar esse foco dessa galera que sempre falando que a gente, a liberdade só tem coisa ruim. O coreógrafo faz mistérios na fantasia e no abadá que será usado pelos brincantes, mas garante que o Levada Louca deve passar por todos os corredores da folia durante esse carnaval. Da Liberdade, que é um dos melhores carnaval que está tendo agora, a gente vai para Orla, São Félix e Morada Nova, entendeu? É o nosso local que a gente apresenta. Fora os locais que a gente sai para dançar fora. Obrigada.